A cidade de Almirinho, Ceará, reabriu o seu concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde e eu vou explicar pra você por que que é uma ótima oportunidade com essa reabertura, tá? Então seja muito bem-vindo a esse canal, se você não me conhece, meu nome é Gustavo e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. Já aproveita pra se inscrever no canal antes de adentrarmos um pouquinho mais sobre o essencial sobre o edital e como você consegue aí ter uma ideia de plano de estudos para essa prova, tá? Vamos lá, gente. Então vamos falar sobre esse cargo, tá? Agente Comitado de Saúde, o importante é afirmar que o cargo precisa morar na localidade, tá? A pessoa precisa morar na localidade porque é um requisito do cargo de acordo com a lei 11.350. Então é específico para as pessoas da cidade de Almirinho, beleza? São três vagas, mas a gente sabe que pode chamar muito mais gente do que isso. O salário é de R$2.605 e a banca responsável é a banca EDIB, tá? A prova está prevista para o dia 27 de agosto, ou seja, dois meses depois do prazo final das inscrições, que é dia 26 de junho. Então se atente aí para já se inscrever, porque existe um lapso muito grande entre o tempo da prova e as inscrições. Muita gente vai deixar de estudar para essa prova depois das inscrições, tá? É costume do brasileiro fazer isso. Então o primeiro conselho que eu te dou é tenha constância. Se você não está habilitado, habituado a estudar, tudo bem. Comece devagarzinho, mas estude. Vai aumentando gradativamente o seu tempo de estudo, mas continue estudando, tá? Dois tempos, dois meses aí é um tempo muito interessante para conseguir aí um bom desempenho e consequentemente ser aprovado, tá gente? Gente, é uma consequência. Ser aprovado é um resultado do fruto do seu esforço, tá bom? Então você precisa ir estudar. E dois meses e pouco dá tempo de estudar bastante conteúdo, tá? Vamos lá. O curso de formação vai ser feito pela própria banca, tá? Então se o requisito aí que você está vendo, ah, curso de formação eu não tenho, está tudo bem, está tudo certo, porque o curso de formação vai ser feito posteriormente, tá? Outra coisa, vai cair na sua prova português, legislação e saúde específicas. São 40 questões, sendo que específicas equivalem a metade da sua nota. E legislação e saúde que é também aqui uma consequência lógica também das específicas. Então a banca está dizendo, olha, vai cair muita questão, muita questão aqui do SUS e das específicas. Mais necessariamente 30 de 40. Então você deve estudar muitas específicas e a legislação. Mas muitos alunos meus já foram aprovados com os meus materiais, mas acabaram esquecendo de estudar português. Então o outro conselho que eu te dou é estude português. Claro, não tão aprofundado quanto as específicas, mas não deixe de lado português, tá? Cada pontinha ali também vale, vale a pena, tá? Vamos valorizar todas as questões da sua prova, beleza? Então como que eu estudo, Gustavo? Pegue e faça proporcionalmente a sua prova. Então vamos supor que você tenha 4 horas de estudos. Você estude 2 horas específicas, 1 hora legislação e 1 hora português. Principalmente no português, ó, macetando em questões. Faça muita questão de português, tá? Legislação não tem jeito, é leitura, tá, gente? Muita questão, mas também muita leitura. E as específicas, fica tranquilo. Eu montei o material, né, da Banca e Digme, de acordo com o seu edital, com teoria, com questões, para te ajudar também nessa pegada, porque a gente sabe que o conteúdo acaba sendo um pouquinho diferente, mas aqui com especialistas na parte de agente comitado de saúde e agente em anemias vai te ajudar também a conseguir aí ter um bom conhecimento da sua prova, tá? Também temos vídeos aqui no canal, um complementando com material em PDF, complementando com material em vídeo, meu, vai ser uma liga que você não vai errar das específicas, tá? Vai ter muito conteúdo bacana aqui que vai te ajudar também, beleza? Olha só, passei para você todas as informações, meu, e por que que é uma boa oportunidade de reabertura? Vou passar para você o porquê. Se reabriu, é porque ou não atingiu o mínimo, ou porque teve poucos inscritos. Ou seja, muita gente não vai fazer essa prova, tá? Então, acredito que a concorrência seja menor. Então, aproveite a oportunidade. Não deixe nenhum tipo de puato, nenhum tipo de desânimo atrapalhar o seu sonho, tá? Isso vale não só... Isso vale não só para o concurso, para as provas, mas vale também aí para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não tenham alguma dúvida, algum comentário. Aproveite aí para comentar que eu vou ter o prazer em te responder. Beleza? Gostou desse vídeo? Já curta também, aproveita, tá? Tá tudo certo. E não se esqueça de se inscrever também no canal, que é muito importante e vai ajudar aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.